Quem espera que a vida Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Ou você pode escolher É preciso saber viver 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 A smell of your skin lingers on me now You're probably on your flight back to your hometown I need some shelter of my own protection, baby Be with myself and center Clarity, peace, serenity I hope you know, I hope you know That this has nothing to do with you It's personal, myself and I We've got some straightening out to do And I'm gonna miss you Like a child misses that blanket But I've gotta get a move on with my life It's time to be a big girl now And big girls don't cry Don't cry, don't cry, don't cry The path that I'm walking, I must go alone I must take the baby steps till I'm full grown But fairytales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay I hope you know, I hope you know I know, that this has nothing to do with you It's personal, myself and I We've got some straightening out to do And I'm gonna miss you And I'm gonna miss you Like a child misses that blanket But I've gotta get a move on with my life It's time to be a big girl now And big girls don't cry Like a little schoolmate in the school yard We'll play Jackson, no cards I'll be your best friend And you'll be my Valentine Yes, you can hold my hand if you want to Cause I wanna hold you too We'll be playmates and lovers And share our secret worlds But it's time for me to go home It's getting late, it's dark outside I need to be with myself And center, clarity, peace, serenity I hope you know, I hope you know That this has nothing to do with you It's personal, myself and I